Tu andas no mundo sem Deus e sem direção Onde vais parar? Tua pobre alma lamenta e chora Porque neste mundo não pretende estar A vida que levas é vida maldosa Porque sem Jesus você ainda está Não amigo, não, desta maneira É impossível agradar a Deus Jesus te chama agora Oh, vem sem demora Por que está chegando o fim? Tu sabes que Cristo morreu Em uma cruz para te salvar Mertendo seu sangue pro alto da cruz Para tua alma do inferno livrar Aceita Jesus no teu coração E a salvação Ele vai te dar Vem amigo, vem Não te demores Porque a porta Há de fechar Vem para Cristo agora Fique com Ele E a me ligou Em breve estamos na glória Uma estrela lá no céu Brilhando em noite, brilhando em noite bela Mostrando um sinal Uma estrela radiante e gloriosa Com seu brilho indicava Um formoso lugar E os dois magos Vem no brilho da estrela Ficaram logo sabendo Nascimento de um rei E caminharam A cidade de Belém Aonde Cristo nasceu Para nos trazer o bem Chegando no palácio de Herodes Perguntaram sobre o rei Mas Herodes não sabia E se a eles Vai e tente localizar Podem dizer Onde está Que também vou adorar E os dois magos Guiados pela estrela Logo encontrarão Jesus E puderam adorar No seu regresso Foram por outro lugar Porque o anjo Avisou Herodes Quer Jesus matar Herodes Não sabendo a notícia As crianças de dois anos Ele ordenou matar Mas o menino Jesus não encontrou Porque os anjos divinos Veio Cristo proteger Ele cresceu Ensinando os doutores Mostrando os céus em cores E a outra vida além Ele operou milagres Milagres, maravilhas Na cruz deu sua vida Para nos salvar também Música 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 O Pentecoste vai cair Aqui dentro desta igreja O Espírito Santo está aqui Não aguento Não aguento da vontade De gritar Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor Quero ouvir O som Pentecostal Língua estranha É o que estou ouvindo É a glória do Senhor A ouveira Música Música Neste culto de poder O Espírito Santo O Espírito Santo vai queimar Todos vão falar em língua Com este poder Pentecostal Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor Quero ouvir O som Pentecostal Língua estranha É o que estou ouvindo É a glória do Senhor A ouveira Música Se você pedir com fé Poderá ser batizado Pois o fogo Pois o fogo está caindo Pra queimar Os nossos pecados Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor Quero ouvir O som Pentecostal Língua estranha É o que estou ouvindo É a glória do Senhor A ouveira Música Música Brevemente deste mundo vou partir Eu irei a uma terra muito além Esta terra é o celeste por vir Onde a dor Onde a dor e tristeza não tem Tudo é paz e alegria Nesta terra de amor Onde os anjos cantam sem cessar Melodias ao Rei Criador Melodias ao Rei Criador Onde os anjos cantam sem cessar Melodias ao Rei Criador Melodias ao Rei Criador Sei que Cristo brevemente vai descer Sobre as nuvens Sobre as nuvens com seus anjos ao redor E a terra inteira se abalará E os salvo irão encontrar com o Senhor Música Tudo é paz e alegria Tudo é paz e alegria Nesta terra de amor Onde os anjos cantam sem cessar Melodias ao Rei Criador Onde os anjos cantam sem cessar Melodias ao Rei Criador Melodias ao Rei Criador Música 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 Nós já vamos partir Vamos para a nossa terra além Fazer Cristo permitir Fazer Cristo permitir Voltaremos aqui novamente Estes hinos que cantamos Fica pra recordação Quando orarem não esqueça Nosso nome apresenta Nosso nome apresenta em oração A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Queridos irmãos A paz do Senhor Nós vamos partir Que a paz esteja em vós Perceba os abraços Dos apóstolos da voz Música Música Esta igreja é uma benção Nós já fomos informados Todos vivem em união Todos os crentes Aqui são consagrados Esta é uma alegria Que não vai terminar Quando Cristo aqui voltar Lá no céu Iremos continuar A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Queridos irmãos A paz do Senhor Nós vamos partir Que a paz esteja em vós Receba os abraços Dos apóstolos da voz Música A Bíblia nos conta De um certo casal Que desobedeceram As ordens de Deus Sentindo a Pedro Para lhe enganar Mas morreram Porque tocaram No que não era seu Ananias morreu E Sapira também Por eles tocarem No que não era seu Tome cuidado Assim não convém Com Deus não se brinca Nem com o que Ele tem Música O salário do pecado É a morte eterna Cuidado irmãos Com o nosso Deus Com o nosso Deus Não toque no que não pertence A você E não minta Porque não agrada A Deus Ananias morreu E Sapira também Por eles tocarem No que não era seu Tome cuidado Assim não convém Bom Deus Não se brinca Nem com o que Ele tem O Corre Corre da Vida O Corre Corre da Vida Contem pra cena do mundo Gente vivendo sem Cristo Sofrem desgosto profundo Sem esperança na vida Correm desesperançados Não tem proteção e guarida Sobre o mal estão mergulhados Música E a dor Ó Corre Corre Te história de um irmão É um dilema de dor Gente que sofre e grita Vai, Senhor, Padecendo Senado。」 Con� model Parliament Do corpo Corre Corre da Vida Cristo veio me virar Corre, corre da vida Jesus não me deixa voltar No corre, corre da vida Vejo também você Que um dia foi crente Usado nas mãos de Deus Hoje caído da graça Está sofrendo no mal O que será de você Quando Cristo a te voltar Corre, corre da vida É um dilema de dor Gente que sofre e grita Padecendo cenas de horror Corre, corre da vida Cristo veio me virar Corre, corre da vida Jesus não me deixa voltar Já É impossível ser verdade O que ouvir Alguém dizer Que não acredita em Deus Esta pessoa disse Contando vantagens Que nem Jesus Faz milagre Como dizemos É impossível É muito impossível Você dizer amigo Que não acredita em Deus Os bens que você tem A vida e saúde E outras coisas Mais quem te deu Foi Deus Ai de você Que dizer Desta maneira Porque o Senhor Vai requerer Vai requerer De ti amigo Todas palavras Falsas que Tu diz Amigo É uma Vestrêmia Que comete Contra Deus É impossível É muito impossível Você dizer amigo Que não acredita em Deus Por bem Se você tem A vida e saúde E outras coisas Mais quem te deu Foi Deus Foi Deus Da arca do tesouro Muitos ricos Levavam oferta Era muito Aquele dinheiro Que eles deixavam Na arca Mas Jesus Como é justiceiro Na hora certa Começou a julgar Quando viu Uma pobre viúva Dar tudo o que tinha Sendo quase nada Então chamou Os discípulos Pra dizer Toda a verdade É maior A pequena oferta Daquela viúva pobre Porque ela Deu tudo o que tinha Para ela Não sobrou nada Mas aquela multidão Dava oferta Que eles sobrechavam Meu irmão Não se vergonhe Com a sua Pequena oferta Traga ela Para a igreja Que Jesus Vai te abençoar Mesmo sendo Igual a viúva Que acabamos De mencionar Sua oferta Era pequena Mas pra Jesus Ela foi a maior Então chamou Então chamou Os discípulos Pra dizer Toda a verdade É maior A pequena Oferta Daquela viúva Pobre Porque ela Deu tudo o que tinha Para ela Não sobrou nada Mas aquela Multidão Dava oferta Que eles Sobrechavam Meu Deus me perdoe Dá-me permissão no que vou falar nesta minha canção Por que tanta intriga no meio dos irmãos Meu Deus, que tristeza, que falta de união Igrejas que não querem ter paz com a outra A paz verdadeira que Cristo deixou Às vezes debatem uma contra a outra Jesus, que tristeza, meu Deus, que horror Como será Que vai ficar Quando Jesus Os crente buscar Como há de vir Suas pregações Para que possa haver muitas conversões Se temos que falar sobre a união Da paz e o amor Também do perdão Se não temos paz Não temos união Para Deus ungir A nossa pregação Assim o pecador Não vai se converter É isto de nós Os crente buscar Os crente buscar É tempo É tempo, irmãos De nós se unir E nos abraçar E nos abraçar Nós seremos eleitos Oh, aleluia E nos abraçar Iremos dar Iremos dar Iremos dar Iremos dar Iremos dar Cantando Cantando Iremos dar A libertação E nos abraço Crê no Senhor Crê no Senhor Jesus Será salvo Iremos dar Iremos dar Iremos dar Amém Amém Amém